Irmão do Jorel, a irmão do Jorel, que é irmão do Niko também! E Jorel, a irmão do irmão do Jorel, Jorel, Jorel! Irmão do Jorel! Sapatinho, ando comigo! Vamos tomar sorvete, um sorvetinho, sorvete maneiro! Uma casquinha de noz, uma casquinha de noz, eu moro! Uma casquinha de noz! Eu gosto da minha pipoca com bastante leite condensado! A pipoquinha! Oh! Olha a mão, hein! Olha o pé, mano! Ah! Ah! Precisamos olhar para o quê? Para os dois lados antes de quê? Atravessar a rua! Aham! 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 Guerra é muito errado! Pá! 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 Pá!